Vai ser a 7? Eu dava-lhe o número 10. Eu dava-lhe o número 10. Mas ao que tudo indica vai ser o 7 de Griezmann? Não, isto não sabemos. Eu vou fazer força e no momento que chegue vou fazer força para que tenha o número 10. É um orgulho tremendo para mim, se levar o número 10 e se a operação se fechar.